Uns dias, a colheita da melancia e a nossa equipe, ela foi conferir como anda aquela expectativa do produtor. Está feliz, será, com o que está na lavoura? O clima ajudou ou não ajudou? A retomada da produção e também, consequentemente, os lucros dessa safra. É o que a gente vai tirar de dúvida agora na matéria. Olhando assim, dependendo da melancia, até parece que elas estão prontas para o consumo. Mas ainda preciso mais algum tempo até que elas sigam totalmente maduras. O seu Francisco cultiva dois hectares de melancia na propriedade, que fica em Planalto Alegre, a 30 quilômetros de Chapecó. Nós aqui comecemos, porque não temos muita terra, né? Nós plantávamos fumo e daí eu achava que melancia fosse melhor. E daí é melhor mesmo, eu achei melhor. E com pouca terra, tu ganha mais dinheiro, né? Porque tinha terra, tem que ter uma arenda de grão, não dá. Daí com a fruta eu acho que dá mais. A colheita da melancia teve uma quebra no ano passado e foram colhidas de 12 a 15 toneladas por hectare. Mas neste ano a expectativa está maior. E dessa fruta aqui, devem ser colhidas de 15 a 20 toneladas. O ano passado foi o excesso de chuva. É, o ano passado nós colheu pela metade, né? Foi uma safra pior de todos os anos. E esse ano eu acho que vai se manter, né? Os outros anos passados, né? A rentabilidade neste ano também deve ser maior. No ano passado, no início da safra, o produtor recebia em média 65 centavos pelo quilo da melancia. Mas no fim da colheita, o valor reduziu para cerca de 40 centavos. Nesta safra, a expectativa é de que possa ser pago até 90 centavos o quilo ao produtor. Eu acho que no geral diminuiu a área plantada, né? Então provavelmente vai ter redução de produção, né? A gente espera que o preço também dê um preço bom. O clima neste ano favoreceu para que as expectativas aumentassem. Mas ainda falta chuva nesses últimos dias antes da colheita. Apesar de ter tido um inverno um pouco rigoroso, que atrasou o plantio, né? E agora nós estamos passando por umas semanas aqui com pouca chuva, né? Está precisando chover para a melancia produzir bem. O clima ideal para o desenvolvimento da melancia é com temperaturas entre 20 a 30 graus. E com chuvas regulares. O clima ideal para o desenvolvimento da melancia é com temperaturas.